A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Brasileiros foi realizada ontem no Rio de Janeiro. Mais de 5 mil atletas participam da competição. Até o dia 14 de novembro, atletas de 12 a 14 anos de todo o país disputam 17 modalidades, como basquete, futsal e ginástica artística. O evento é realizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar em parceria com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania. Na abertura oficial dos Jogos Escolares Brasileiros, na Arena Juventude, no Complexo Esportivo de Deodoro, na Zona Norte do Rio, participaram o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Vitor Godói. O esporte faz parte da formação do cidadão. E nós precisamos fortalecer a prática e o ensino do esporte na escola. Esporte como meio, como ferramenta de inclusão social. Inclusão que dá transformação na vida das crianças e adolescentes.